Não me falta cadeira, não me falta sofá Só falta você, sentada na sala, só falta você estar Não me falta paredes, nela uma porta pra você entrar Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar Não me falta cama, só falta você deitar Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal Falando as cores no jardim, falando as cores no farol A casa é sua, porque você não chega agora Até o tempo tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque você não chega logo Vem, pra não aguentar mais o peso desse relógio Não me falta banheiro, quarta, vagem, sala de jantar Não me falta cozinha, só falta campainha, boca Não me falta cachorro vivando, só porque você não está Parece até que tá pedindo socorro com tudo aqui nesse lugar Não me falta casa, só falta ela ser o lugar Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar Para os pássaros voltarem a cantar E a nuvem desenhar o coração fechado Para o chão voltar a aceitar E a chuva batucada e trilhada A casa é sua, porque você não chega agora Até o tempo tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque você não chega logo Nem o prego aguentar mais o peso desse relógio A casa é sua, porque você não chega agora Até o tempo tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque você não chega logo